Apresentando, Ford Fiesta Sedan, ano 2004, modelo 2005, na cor preta. Para chave dianteira danificada. Porta dianteira com riscos. Banco do motorista com tecido danificado. Porta traseira, lado direito e com riscos. Para choque traseiro com riscos. Para choque traseiro, lado esquerdo, com riscos. Porta traseira esquerda, com riscos. Acabamento lateral, faltando. Para lamas, pontos com riscos. Loc các tra tan d'afog. Basta traseira. Basta traseira da mudha. Basta traseira,old tight praseira. cage que percubeние. Khama hack 거지.